Como o Flamengo saiu do clube mais endividado do país com uma dívida de 700 milhões em 2013 a caminho de regime falimentar, ou seja, a caminho da falência até se tornar o clube que mais gera receita chegando a um bilhão de faturamento anual. O que tem por trás de tudo isso? É claro que é o Comando Vermelho, porra. Todo mundo sabe disso, porra. É brincadeira! É brincadeira! É brincadeira! Alô? Ei, Radical, corta isso. Corta isso, Radical. Corta isso. Eu sou flamenguista, eu posso fazer essa piada, porra. Eu não posso fazer. Eu posso fazer. De onde vem o dinheiro sujo do Flamengo? Vídeo interessante. De onde vem? Vamos ver. Lavagem de dinheiro, corrupção, dinheiro sujo. Em 2013, o presidente Bandeira de Mello assumiu o clube com uma dívida de 741 milhões de reais. Ele não tem dinheiro pra pagar nem o... Pelo amor de Deus, vai contratar um do melhor centroavante do Brasil atualmente? Com que dinheiro? Então venda lá a Gavis, a Gavis, aí vem aí com 50 milhões, aí a gente vende. 2015, a chegada de um grande reforço, Paolo Guerreiro, já era um indício de que uma parcela do dinheiro começava a ser direcionada pra contratar... Guaravitou! O que está acontecendo aqui no Flamengo é exatamente o seguinte, acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Ah, eu quero agradecer, galera, nação rubro-negra. Essa contratação eu acho que foi aqui mais nos meus trabalhos. Sabe por quê? O Flamengo tá com a diretoria que tá sendo arrumado o Flamengo. Se arrumar o Flamengo, acabou o futebol brasileiro, também acho isso. De onde vem o dinheiro do Flamengo? De onde vem? De onde vem? O Flamengo era respeitado nessa época. Era respeitado. Pagando 35 milhões por mês só de salário, quase meio bilhão por ano. Acaba de anunciar mais contratações de peso no intervalo de uma semana pra compor o elenco multimilionário e estrelado. Como o Flamengo saiu do clube mais endividado do país com uma dívida de 700 milhões em 2013 a caminho de regime falimentar, ou seja, a caminho da falência, até se tornar o clube que mais gera receita, chegando a 1 bilhão de faturamento anual. O que tem por trás de tudo isso? É claro que é o comando vermelho, porra. Todo mundo sabe disso, porra. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Alô? Ei, Radical, corta isso. Corta isso, Radical. Corta isso. Eu sou flamenguista. Eu posso fazer essa piada, porra. Eu posso fazer. Eu posso fazer. Que reviravolta estranha essa, de repente. De onde vem tanto dinheiro? É muito comum sempre que o Flamengo anuncia essas contratações na janela de transferências, você vê alguém comentando na rua ou algum comentário na internet, alguém falando, mano, isso é lavagem de dinheiro. Outros comentam, rapaz... E o Fair Play financeiro? Descobre muita sujeira por trás. Tem alguma coisa aí. Obrigado, Mamãe Globo. Tem esse título. De onde vem o dinheiro sujo do Flamengo? É do Jogo do Bicho, rapaz. Se você for ingerir aí, meu parceiro, seu café, seu almoço, sua janta, fica suave, bem relaxadinho, ó. Solta esse ombro, pai. Você tá meio tenso. Sei que você tá cansado, seu trabalho foi pesado. Na faculdade, na escola, o povo tá sugando a sua mente. Muita pressão. Conta pra pagar. Dá uma relaxadinha agora. Pega uma paradinha pra você deliciar, pra você sentir um saborzinho. Você merece um descanso, meu parceiro. Merecemos. Vem com o Vitinho, que eu vou te relaxar, né? Vamos, Vitinho. Não, aqui não, pô. Faz o seguinte. O quê? Deixe seu like. Já se inscreve no canal pra gente chegar a um milhão, meu parceiro. Tamo muito perto. E vem com o Vitorando pra descobrir de onde vem o sujo do Flamengo. Obrigado, Mamãe Globo. Obrigado, Petrobras. O Flamengo fazia uma janela de transferências histórica. Além de trazer Thiago Neves, um dos melhores meias do futebol brasileiro, trazia nada mais, nada menos, numa janela gigante. Obrigado, Batavo! Uma festa histórica simplesmente de Ronaldinho Gaúcho. Depois de uma novela de meses envolvendo Palmeiras, Grêmio e Flamengo, o bruxo escolheu vestir vermelho e preto. Foi uma festa de... Eu vi no estádio, graças a Deus. Uma recepção histórica da nação rubro-negra. O sonho de ter um jogador... No engenhão! No engenhão! O melhor do mundo no elenco estava realizado. A presidente Patrícia Amorinha entrava pra história não só por ser a primeira mulher a dirigir o Flamengo, como por trazer o jogador que, pra muitos, pode ser considerado o mais mágico de todos os tempos. Simplesmente o bruxo... Pô, ele não vai citar? Aonde você quer chegar com esse... Pô, ele não vai citar? Ele não vai citar e é canalice. Se ele não citar, é canalice. Se ele não citar... Se ele não citar, é canalha. É uma canalha de marca maior. Tem que deixar radical. Tem que deixar radical. Essa época eu assistia. Essa época eu ia pro estádio. Goleiro Filipe! David Nazaga! Léo Moura! Dragbinha! Caralho! Essa época o Flamengo era respeitado, velho. Éramos felizes e sabíamos disso. Éramos felizes e sabíamos disso. A verdade é... Lendário! Lendário! História, Titorano. Esse episódio que eu acabei de contar foi um dos responsáveis por revelar a bomba que estava prestes a explodir nos bastidores do Flamengo. O primeiro desafio do Bruxos foi o Campeonato Carioca e não demorou muito para ele fazer o seu primeiro gol de pênalti contra o Boa Vista. Acho muito engraçada essa estética do Ronaldinho metendo o gol no Boa Vista, tá ligado? O cara metia gol no San Siro. Fez o Santiago Bernabéu aplaudir. Tem que respeitar, porra. Ele tá no Cariocão, jogando volta redonda... Tem que respeitar o voltaço! Ronaldinho versus Nova Iguaçu. O primeiro gol do Ronaldinho pelo Flamengo saiu de pênalti contra o Boa Vista. Grande bolista. E o começo do Ronaldinho no Flamengo não podia ser melhor. Campeão do Carioca por 1x0 com gol do Bruxo na final de falta. O bonde do Mengão sem freio ganhava cada vez mais popularidade. Começou o Campeonato Brasileiro e o R10 jogou muito bem pelo Flamengo. Deu show. O Flamengo terminou em quarto nessa temporada. Parecia um projeto que tava começando e dando muito certo. Primeira temporada do Ronaldinho no Flamengo já conseguiu o quarto lugar. Então, nos próximos anos, o time ia embalar e ia chegar reforços. E o Flamengo ia se consolidar como um dos times mais fortes do Brasil. Porém, isso era tudo ilusão. Ronaldinho tinha quatro anos de contrato. Porém, em 2012, um ano apenas depois do Bruxo chegar no Flamengo, a surpresa. Ronaldinho rescinde o contrato com o Flamengo e entra na justiça devido ao atraso no pagamento de salários e direitos de imagem que somavam 40 milhões de reais. E esse era só o começo da bomba que estava pra explodir. Nessa época, o Flamengo tinha acabado de começar a lançar campanhas de marketing divulgando que tinha chegado a 40 milhões de torcedores. E bem próximo a essa data, o Ronaldinho rescinde com o Flamengo cobrando 40 milhões de reais. Então, os rivais do Flamengo aproveitaram isso e começaram a fazer chacota, a brincar, dizendo que já que o Flamengo tinha 40 milhões de torcedores, era só cada um dar um real e pagar o Ronaldinho. O Mengão tá no meu coração, mas essa piada é muito boa, mano. Não leva a mal, não, mano. Não leva na zoeira. Porém, isso era só o reflexo de uma bomba que estava prestes... O maior jogo de futebol da história. Nesse momento, o Flamengo já era o clube que mais devia no Brasil. Esses números não eram tão falados porque nessa época não havia tanta transparência. Em 2013, o Flamengo divulgou a bomba. O Flamengo já somava 750 milhões em dívidas. Isso era pra caralho, hein? Então o clube devia... Tem time que tá mais que sujo. E estava a caminho de regime falimentar. Ou seja, a caminho da falência. Pouco tempo atrás, Vampeta tinha popularizado uma frase no Brasil todo. Quando perguntaram pra ele por que ele não tava rendendo tão bem no Flamengo, Vampeta simplesmente diz... O Flamengo finge que paga e eu finjo que jogo. Vai tomar no cu, Vampeta! e só consolidava a imagem do Flamengo como um time quebrado sem credibilidade no mercado. Porém, em 2012, chegava ao Flamengo um homem que mudaria a história do clube pra sempre. No dia 27 de dezembro de 2012, Bandeira de Melo era eleito... Importante dizer que ele não estava sozinho, tá? Na verdade, Bandeira de Melo, ele era a ponta do míssil. Os caras que estavam por trás dele é que eram os gênios da parada. A chapa azul, né? É que os caras não tinham ninguém que podiam... Tinha um couro pra ser presidente. E aí tiveram que botar ele que tinha mais tempo de casa. Mas óbvio que ele também tem a sua parcela. Mas é importante dizer isso aí. Bandeira deixou claro a insatisfação com o momento que o clube vivia, sendo a quarta força do Campeonato Carioca. Nessa época, Botafogo, Fluminense e Vasco tinham estruturas bem superiores ao Flamengo, elencos bem superiores. A prioridade do Flamengo... Ele é o que unia, assim. Não tô dizendo que ele não tem parcela. Claro que ele tem. O que custar. Porém, o Bandeira deixou bem claro uma polêmica que contrariou a muito o meu mandato. Não tenham expectativas de títulos. A minha prioridade é reestruturar o Flamengo. Cara, essa época foi uma pica voada. É que assim, eu acho que a gente deu sorte, entre grandes aspas, que teve o título da Copa do Brasil do volante Elias com o Hernani... Ô, ô, brocador. Mas, mano, a torcida... Eu não sei... Corintiano, não pergunte pra gente como é que a gente aceitou essa porra. Não pergunte. Só sei que a torcida entendeu, tipo assim... Cara, a gente não vai ganhar nada por um maior tempão, mano. E é isso. Tipo, não é... Não teve essa parada, tipo assim... Ô, 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 queremos jogador. Eu acho que o título da Copa do Brasil, que foi meio que naquela época ali, né? Ajudou, provavelmente. Mas, mano, foi um processo... Hoje, se entra um presidente do Corinthians e fala isso, tipo assim... Galera, serão três, quatro anos de porra nenhuma. Beleza? Será que eu... Eu acho que o torcedor do Corinthians abraçaria, mano. Não abraçaria? Acho que abraçaria. Só que é difícil, tá ligado? É muito difícil, mano. É que hoje em dia... Naquela época, entre aspas, era mais fácil? Eu não sei se era mais fácil. Porque, tipo, hoje é época de SAF, muito time com dinheiro. E aí o Corinthians também tem um rival que tá grande. No caso, disputando tudo, né? Naquela época, era mais bagunçado, né? Então, o torcedor do Flamengo via os outros times um pouco mais fortes. Mas, ainda assim, era bagunçado. Olhava pro Botafogo, Vasco e Fluminense. Tinha uma estruturinha. Até o Vasco... Naquela época, era muito bom o Vasco, né? Inclusive. Mas era menos estruturado do que os times rivais hoje do Corinthians são, né? É isso que eu quero dizer. Fluminense, campeão brasileiro. Vasco, na Libertadores, né? Aquele gol lá que eu... Não vou comentar, torcedor. Calma, torcedor gigante da colina. E depois disso, começou o plano Bandeira de Melo pra mudar o Flamengo pra sempre. Mas, no primeiro ano de seu mandato, a vida do Bandeira não foi fácil. Começaram as primeiras críticas da torcida logo de cara. Bandeira não trouxe nenhum grande nome na janela da transferência. E ainda mandou embora as estrelas do time Wagner Love, Ibsen e Liedson, que tinham altos salários. O time terminou o Brasileirão em 11º lugar. Cara, olha essa porra, mano. Foi eliminado nas oitavas de final pelo Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana. Sempre o Atlético Paranaense. Porém, algo que ninguém esperava aconteceu. Flamengo, sem um time... Ibsen jogou pra caralho, cara. Respeitou Ibsen, hein? ... ser campeão da Copa do Brasil. O time liderado por Elias, Hernani Brocador... O Paulinho foi campeão naquele ano eliminando o time mais forte no Brasil no momento, que era o Cruzeiro. Lembra aquele gol do Alisson Ribeiro que ele dá o chapéu no Luiz Antônio e mete uma bomba lá no L e faz o golaço? O Flamengo conseguiu eliminar o Cruzeiro no jogo da volta e acabou sendo campeão naquele ano no primeiro mandato do Bandeira de Melo. Deu uma aliviada na pressão da torcida, mas mal sabia a torcida que esse título não representava que estava perto os anos de glória. Pelo contrário, o Flamengo deveria um dos períodos mais difíceis da sua história recente. Nessa época, só quem era raiz mesmo. A gente está falando em 2013, irmão. O Flamengo voltou a ganhar, tipo assim, muito tempo depois. Ficou, tipo, muito tempo depois, irmão. Mas muito tempo. Como era o Flamengo, de resto, ninguém queria ser. Em 2014, começa a temporada e para contratações, o Flamengo só traz o Everton, Alex... Caralho, que gol, tá? Respeito ao Alex gol. Ó o motorzinho. Everton, motorzinho. Sandro, Lucas Mugni e Márcio Araújo. O time terminou o Brasileirão em décimo lugar, não disputou a Libertadores. Na Copa do Brasil, foi eliminado nas semifinais pelo Atlético Mineiro, tomando uma mirada histórica. Chegou na semi ainda, hein? E na Copa Sul-Americana, foi eliminado na fase das oitavas de finais pelo Atlético Paranaense. De novo o Atlético Paranaense. O Flamengo estava extremamente insatisfeito, Bandeira de Melo sendo massacrado. Porém, ele não cedia a pressão. E não cedia a ideologia de gastar pouco e ganhar pouco. Porém, logo no primeiro ano, os cofres do Flamengo ganharam esperança. A dívida do Flamengo já estava em 600 milhões e o faturamento aproximadamente 347 milhões. O Flamengo conseguiu reduzir cerca de 150 milhões da dívida em um ano. Em 2015, o Flamengo começaria a fazer algumas contratações que antes parecia impossível e chamava a atenção do futebol nacional. Começava a gerar certa desconfiança. A principal delas em 2015, a contratação, simplesmente do jogador que havia acabado de ser campeão mundial pelo Corinthians, sendo o ídolo do clube, Paolo Guerreiro. Paolo Guerreiro chegava ao Flamengo como o principal nome para a temporada. Junto com ele, na janela daquele ano, veio Ederson, Alan Patrick e Armero. O Flamengo teve o Brasileirão em 12º lugar. A Libertadores não disputou mais uma vez. E na Copa do Brasil, eliminado nas quartas de final pelo Vasco, o maior rival. Sempre que chegava essas eliminações, a pressão ao Eduardo Bandeira de Melo aumentava. Até mesmo dentro do Flamengo, algumas pessoas da diretoria diziam, pô, o Flamengo está sendo campeão de balanço, mas a gente não quer ser campeão de balanço, se a gente quer ganhar título. Porém, o Bandeira de Melo continuava firme no seu modelo de administração. Pô, ele não citou uma parada que é muito importante. Não sei como que ele não citou, que eu acho que foi um dos maiores eventos na vida de um flamenguista que torce há muito tempo, que foi a não compra do Elias, pô. Cara, a não compra do Elias foi uma parada marcante, uma parada que, tipo assim, dividiu o torcedor do Flamengo, tá ligado? Na época, tipo, porque quando a gente não comprou o Elias, a gente tinha certeza que a gente ia pra segunda divisão. Eu tinha certeza que a gente ia pra segunda divisão. Foi falado na época que o Flamengo ia comprar o Elias com o dinheiro da bilheteria da Copa do Brasil. Queria me dar essa porra. Então a torcida, tipo assim, comprou bilhete pra Copa do Brasil e comprou bilhete pra, sei lá, se pudesse, comprar bilhete pra assistir do lado de fora do estádio. Pô, aí levou o fantoche do Elias, aí, pô, levou aí o filho do Elias, aí, pô, tinha cartazes, tem que ficar, herói nacional, porra, tá ligado? É tipo o que o Vasco fez aí com... É porque o Vasco, eles têm motivo pra isso, né? Mas o Vasco, tipo assim, se agarrou a um jogador como esperança, foi o que o Flamengo fez recente com o Elias. Tipo, era o Jesus Cristo na terra pro flamenguista. Quando no dia seguinte da final da Copa do Brasil falaram que ele não ia ficar, pô, ali acabou. Ali acabou, irmão. Puta que... Tudo foi por água abaixo, doeu demais. E o Elias jogou pra caralho. E aumentou o seu faturamento pra 354 milhões. E naquele ano, o jogador que encerrou o contrato com o Flamengo foi o Léo Moura. E o Flamengo não renovou com ele mesmo sendo ídolo por ele ter um salário alto e idade avançada. Mas chegava 2016 e naquele ano um grande ídolo surgia. Chegava ao Flamengo e era recepcionado com grande festa. O Flamengo simplesmente trazia Diego Ribas com grande... Diego Giras, o nosso capitão pátria. O nosso capitão pátria. O nosso capitão pátria. Naquela mesma janela o Flamengo trouxe Hever. Não dá pra compar... Não, não tô comparando, cara. Porra, e quando eu falei do Vasco, eu falei isso na hora, cara. E eu nem tava pensando nesses caras, tava pensando no Alex Teixeira, tá ligado? Que tinha história com o Vasco, mas eu quis dizer que, tipo assim, com esse cara, esse cara vai tirar a gente do buraco agora, tá ligado? Porra, é a partir daqui que é o nosso ponto de luz. É isso que eu quis dizer, tá ligado? Óbvio que esses caras têm muito mais história com o Vasco do que o Elias tinha. É óbvio, né? Até porque os caras são da base do Vasco. Rafael Weiss e o querido, o mais lindo de todos, o Rodilindo. O Rodilindo jogou no mesmo, tá? Jogou muito. Olha o muralha, cara. Olha o muralha, cara. Olha o muralha, cara. Olha o muralha, cara. O brasileirão conseguiu um feito que não acontecia há muito tempo. Terminou em terceiro lugar, algo que não acontecia há pelo menos sete anos. O Flamengo encerrou 2016 com a dívida em 420 milhões, um faturamento de aproximadamente de 510 milhões. Pela primeira vez em muito tempo, o Flamengo encerrava uma temporada com mais dinheiro entrando do que saindo. E com isso, o Bandeira de Melo sempre procurando novas formas de... Quem lembra, mano? Esse aqui... Esse aqui... Eu não vou nem falar, mas quem lembra disso aqui é... Pode ficar tranquilo que não nasceu em 2019. Quem lembra... Quem sabe tá ligado. Quem sabe o que eu tô falando tá ligado. Quem sabe tá ligado. Iludiu pra caralho. Iludiu muito. Iludiu muito. Tipo assim, pro Flamenguista, Carabal seria tipo... Sei lá, tá ligado? America Airlines. Sei lá, tá ligado? Todo mundo achou que era uma parada que ia entrar dinheiro pra caralho e que ia ser um patrocinador máster por 10 anos. Tá ligado? Quem não pensou nisso hoje em dia é maluco, né? Se falar que não pensou nisso, tá mentindo. A Carabal da Premier League, né? O Bandeira de Melo sempre procurando novas formas de receita. Toda essa recuperação que o Flamengo teve financeiramente em 3 anos só foi possível devido à gestão e principalmente pelo maior patrimônio que o Flamengo tem como clube. A sua torcida. O Flamengo teve recorde de bilheteria e sempre foi o clube que mais recebeu com direito de transmissão. Justamente devido à... Obrigado, Flamengo Globo! Outro clube que sempre ganhou muito com direito de transmissão por ter uma característica parecida é o Corinthians, que também possui uma torcida gigante e sempre trouxe muita audiência para as emissoras estando bem ou mal. Então as emissoras são negócios. Se o time dá audiência eles vão transmitir mais coisas desse time e obviamente vão pagar mais para esse time porque esse time dá mais dinheiro para as emissoras. Mas voltando, em 2017 o Flamengo torceu Abertor Ribeiro, Rodolfo, Berril e o Geovânio por empréstimo. Terminou o Brasileirão em sexto lugar, foi eliminado na fase de grupos, na Copa do Brasil foi vice-campeão, perdeu para o Cruzeiro, na Copa Sul-Americana vice-campeão também perdeu para o Independiente. A dívida do Flamengo tinha sido reduzida para 375 milhões e o faturamento aproximado a 648 milhões, quase o dobro da dívida. Em 2018 começava ali a base e o surgimento de um dos times mais vitoriosos do Flamengo. Em 2018 o Flamengo trouxe na janela em contrato Vitinho, Lucas Paquetá que foi para o Vida Profissional e o Ribe e depois subiu o Vinícius Júnior também para o Profissa. O Flamengo terminou o Brasileirão em segundo lugar, na Libertadores foi eliminado nas oitavas de final pelo Cruzeiro, na Copa do Brasil eliminado nas semifinais pelo Corinthians. Porém, a dívida do Flamengo já tinha sido abaixada para 350 milhões e um faturamento aproximado em 700 milhões. Nesse ano o Flamengo começaria a aumentar ainda mais o seu caixa com venda de jogadores. Vendeu o Vinícius Júnior por 164 milhões para o Real Madrid. Obrigado, Papai Real Madrid! existia muito na base e no mesmo ano Rodolfo Landim assumia o cargo de presidente do Flamengo. Esse aqui gosta de uma nota, gosta de uma verdinha. Eu tenho muitos problemas com ele, mas esse aí gosta de uma verdinha. Esse aí é cíclico. A gente está falando de um maluco megalomaníaco. E aí, você torcedor, eu vou falar uma página para você. Esse foi um dos meus últimos tweets. Eu sou, óbvio, grato a ele a muita coisa, ele fez muita merda. Principalmente, na minha opinião como flamenguista, eu acho que ele e a chapa dele tem uma ideia muito elitista com relação ao Flamengo, que é uma parada que eu mais abomino na história da humanidade. Eu acho que isso é a pior coisa que pode existir com o Flamengo. Na minha opinião, além de outras coisas que vocês podem citar dele aí, não tem problema. Mas eu acho que essa é a pior, tipo, o preço das paradas, o jeito que trata o torcedor off-heel ou o torcedor mais pobre, tá ligado? Essa pra mim é a pior coisa. Mas esse aí é mega, esse aí ama o dinheiro. E eu falei isso nos meus últimos tweets, né, que eu tava comentando. Esse cara, ele vai empurrar em você o torcedor do Flamengo, o quê? A SAF. Jota, do que você tá falando? Não precisa. Meu amigo, escuta o que eu tô te falando. Esse cara, não vai ser ele, né, vai ser quem vai representar ele e a... Eu ia chamar de córdia, mas eu acho que eu não tenho essa cabeça, tá ligado? Como eu já falei, o meu problema com ele é... Qual é o meu problema? Mas eles vão empurrar no torcedor do Flamengo a SAF. Quem estiver lá à frente comandando a... Né? A galera dele, a cúpula dele, boa palavra, vai enfiar a SAF no Flamengo. Ah, mas aí é porcentagem. Ah, aí é modelo Bayer. Ah, aí é modelo 25, 25, 50 do Flamengo, tá ligado? Ou 20, 20 e 60 do Flamengo. Ah, se não tiver SAF não vai dar pra fazer um estádio, já tá comprado o terreno. Ah, se não tiver... Mas veja bem, tá todo mundo, todo mundo se profissionalizou, o Flamengo tem que se profissionalizar, todo mundo vai virar SAF. Então, é melhor que a gente seja SAF, mas a gente tem a maior porcentagem. O Flamengo ainda vai ser do seu torcedor. Repito, não sei se isso é bom ou se isso é ruim, não tô nem chamando isso ruim. Eu só tô dizendo que isso vai acontecer. Ponto. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Tem jeito. A cadeira de Melo saiu e o Landim chegou, mas já com o caixa reestruturado, dava início à era mais vitoriosa da história do Flamengo. Logo no seu primeiro ano, em 2019, Rodolfo Landim fazia a maior e melhor janela de transferências da história do Flamengo. Trouxe a Rascaeta por 63 milhões que na época foi a maior contratação da história do Nenrique, Gabigol por empréstimo, Rafinha sem curso de transferências, Felipe Luiz, Rodrigo Caio e Pablo Mari. Volta, Pablo Mari! Volta, Jorge Jesus! Volta, pelo amor de Deus! Volta, pelo amor de Deus! Volta! Volta, pelo amor de Deus! Com o maior salário de um treinador no futebol brasileiro. O resto, vocês já sabem. Campeão carioca, campeão da Taça Guanabara ganhou o Campeonato Brasileiro Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. O time terminou aquele ano com mais títulos do que derrotas e com o recorde de vitórias da história dos pontos correntes. Caralho, esse ano garotinho a Deus que eu vivi, mano. Deus é bom, cara. Cerca de 60 mil torcedores por jogo no Maracanã, 120 milhões em premiação, um faturamento de cerca de 950 milhões, quase um bilhão. Em 2020, 2021, 22, 23 e 24, o Flamengo superou a marca de um bilhão em faturamento. Tudo isso é disponível de acesso ao público a qualquer um no portal de transparência no site do Flamengo. Então, esses são dados públicos. Então, isso é importante o que ele falou, né? Muita gente, muito torcedor que é leigo, uma coisa que o Flamengo conseguiu fazer com essa chapa azul, que aí começou lá com bandeiras Melo e aí com Londinho, enfim, com esses caras que entraram, são caras picas, né? Do BNDES, caras que são de empresas financeiras, né? Esses caras, eles mudaram o estatuto do Flamengo, né? Então, é uma parada que tá enraizada agora. Não vai ter um presidente que consiga entrar e consiga gastar mais do que recebe, tá ligado? Ou que vai penhorar alguma coisa, ou que vai vender a preços de banana, ou que vai fazer, enfim, investimentos mega low-manigos, porque ele, se eu não me engano, pode me corrigir se eu estiver falando besteira, pelo que eu entendo disso. O presidente, ou a chapa, ou o responsável, ele pode ser penalizado com os bens dele. Quando ele aceita fazer parte da diretoria do Flamengo, isso é o que está no estatuto do Flamengo, correto? Então, assim, pode ser que um dia o Flamengo pare de ganhar de faturamento de um bilhão por ano, se a torcida, né, for diminuindo a um período que deixe de fazer valer essa grana, pode ser que esse faturamento baixe e não consiga mais investir como está investindo hoje em dia. Mas o que eu acho que não vai acontecer é que, se isso não acontece com relação à torcida, ou à Mamãe Globo, ou aos patrocínios, como você queira chamar, não tem como o Flamengo gastar mais do que recebe e se endividar. Porque se isso acontecer, o presidente que lá estiver vai pagar com seus próprios bens, né? Então, essa foi uma parada que mudou na história do Flamengo e é uma coisa que os times não estão dispostos a fazer. mas tem que fazer. Tem que fazer. Vai demorar, mas vai cobrar. Tem que fazer. O Flamengo todo ano apresenta ali seu faturamento anual. Um clube que foi humilhado por muitos e agora colhe os frutos de uma gestão incrível do presidente Bandeira de Melo e o ótimo mandato e continuação por parte de Rodolfo Landim. Todo mundo sempre elogia muito, sempre lembra do Bandeira de Melo, mas tem que se dar os méritos também ao Landim que conseguiu dar continuidade ao legado e foi responsável e também por um dos períodos mais vitoriosos do Flamengo. Agora na janela de 2024 o Flamengo traz simplesmente Alcaraz, Alexandro, Michael e provavelmente vai chegar alguns nomes como Gonzalo Plata e ainda tem as recentes contratações do Luiz Araújo, Cebolinha e tantos outros craques que compõem o grupo do Flamengo atualmente. Então é daí que vem o dinheiro sujo do Flamengo que de sujo não tem nada. É um clube com uma torcida gigantesca que sabe usufruir disso pra gerar receita. Cada vez o Flamengo ganha mais dinheiro por isso ganha mais títulos com isso ganha mais torcida por ter mais torcida ganha mais dinheiro por ter mais dinheiro tem os melhores jogadores por ter os melhores jogadores ganha mais títulos por ganhar muitos títulos ganha mais torcida por ter a maior torcida ganha mais dinheiro e aí fica o ciclo infinito. E é daí que vem todo esse dinheiro do Flamengo. Mentira, é do Comando Vermelho, Dá o like, inscreveu aqui no canal do Victorando me ajuda a bater um milhão de inscritos aí. Espero no próximo vídeo. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Tchau. Valeu. Olha, perfeitinha. Já banguei, já banguei a areia, pode entrar. Já banguei a banana, pode entrar. Rush B, Rush B, Rush B. Rush B. Rush B, 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 Rush B,